Vem de ó Deus em meu anselho, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia. Amém. 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 E acordar a aurora Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos Dar-vos graças por entre as nações Vosso amor é mais alto que os céus Mais que as nuvens a vossa verdade Ele vai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refunja na terra Sejam livres os vossos amados Vossa mão nos ajude, ouve-nos Deus falou em seu santo lugar Exultarei repartindo-se quem Eu falo e em sucote me direi Cala e Manassés me pertencem Efraim é o meu capacete E Judá o meu cetro real É moar minha bacia de banho Sobre Dom eu pôr em meu calçado Vencerei a nação filisteia Quem me leva a cidade segura E a Edom quem me vai conduzir Se vós, Deus, rejeitais vosso povo E não mais conduzis nossas tropas Dá-nos, Deus, vosso auxílio na angústia Nada vale o socorro dos homens Mas com Deus nós faremos proízas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E levai-vos, ó Deus Sobre os céus, aleluia O Senhor Deus fará brotar sua justiça E o louvor perante os povos, aleluia Eu exulto de alegria no Senhor E minha alma rejubila no meu Deus Pois me envolveu de salvação com uma veste E com o manto da justiça me cobriu Como um noivo que coloco de adema Como a noiva que se enfeita com suas joias Como a terra faz brotar seus rebentos E o jardim faz germinar suas sementes O Senhor Deus fará brotar com sua justiça E o louvor perante todas as nações Por ti, Senhor, não haveria de me calar Nem por ti, Jerusalém, terei sossego Até que brilhe tua justiça como a aurora E a tua salvação como um farol Então os povos vão viver tua justiça E os reis de toda a terra a tua glória Todos eles te darão um nome novo Renunciado pelos lábios do Senhor Serás coroa esplendorosa em sua mão De adema régio entre as mãos do teu Senhor Nunca mais te chamarão desamparada Nem se dirá de tua terra abandonada Mas haverá onde te chamar minha querida E se dirá de tua terra desposada Porque o Senhor se agradou muito de ti E tua terra de ter o seu esposo Como um jovem que desposa bem amada O teu construtor assim também vai desposar-te Como esposa é a alegria do marido Serás assim a alegria do teu Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor Deus fará brotar sua justiça E o louvor perante os povos Aleluia Ó Senhor, o teu Deus reinará Reinará para sempre Aleluia 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 Bendize minha alma ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Cantarei ao meu Deus sem cessar Não ponhas vossa fé nos que mandam Não há homem que possa salvar Ao faltar-lhe o respiro ele volta Para a terra de onde saiu Nesse dia seus planos perecem É feliz todo homem que busca Seu auxílio no Deus de Jacó E que põe no Senhor a esperança O Senhor fez o Senhor O Senhor fez o céu e a terra Fez o mar e o que neles existe O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor que liberta os cativos O Senhor O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Que ampara a viúva e o órfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre O Senhor reinará para sempre Por todos os séculos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Sião, o teu Deus reinará Reinará para sempre Aleluia Se morremos com Cristo Cremos que também viveremos com Ele Sabemos que Cristo Ressuscitado dos mortos Não morre mais A morte já não tem mais poder sobre Ele Pois aquele que morreu Morreu para o pecado Uma vez por todas Mas aquele que vive É para Deus que vive Assim vós também Considerai-vos mortos para o pecado E vivos para Deus Em Jesus Cristo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu vim ao mundo com uma luz Quem crê em mim não fica nas trevas Aleluia, aleluia Aleluia O meu Salvador A casa foi servidu A casa de David Seu servidor Como falara pela boca De seus santos Os profetas Desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nos servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás comperta do altíssimo homem lindo Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol trascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos Viremos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eu vim ao mundo com uma luz Quem crê em mim não fica nas trevas Aleluia Elevemos nossas preces a Deus Pai Que quis revelar aos apóstolos a glória de Cristo ressuscitado E aclamemos Iluminai-nos, Senhor, com a glória de Cristo Nós vos louvamos, Senhor, fonte de luz e de glória Que nos chamastes a vossa luz admirável Para alcançarmos a salvação Iluminai-nos, Senhor, com a glória de Cristo Purificai e fortalecei com o poder do Espírito Santo A atividade da igreja em toda a terra Para que melhorem as relações humanas Entre todos os cidadãos do mundo Iluminai-nos, Senhor, com a glória de Cristo Fazei que nos dediquemos de tal modo Ao serviço do próximo Que possamos transformar a comunidade humana Numa oferenda agradável aos vossos olhos Iluminai-nos, Senhor, com a glória de Cristo Desde o amanhecer Desde o amanhecer Cumulai-nos com os dons da vossa bondade Para vivermos na alegria de vosso louvor Durante todo este dia Iluminai-nos, Senhor, com a glória de Cristo Recolhamos agora nossos louvores e pedidos Com as palavras do próprio Cristo E digamos A atividade da igreja em toda a terra 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 Se libera-nos, Senhor, com a glória de Cristo E digamos A atividade da igreja em toda a terra A atividade da igreja em toda a terra Se libera-nos, Senhor, com a glória de Cristo Atendei com bondade as nossas preces E saciai sempre com vossa plenitude Os que anseiam pelas riquezas que prometestes Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Graças a Deus Oh Virgem Mãe Tu que és a nova arca da aliança Carregando por nove meses Aquele que é o Senhor do céu e da terra Ajuda-nos a reconhecer A presença do Teu Filho Que caminha conosco na história Ajuda-nos a reconhecer O Senhor Aqui está o Senhor Ajuda-nos a reconhecer